Música Beleza time, vamos tentar levar essa torre do top pra levar o inibidor ali Pra botar um pouco mais de pressão nesse time aí Tá 30 a 20 pra nós e a gente já tá na base deles ali Surgiu a ult do Pantheon, cuidado, vamos recuar Não, não vai recuar, beleza, foca o Pantheon Então o Pantheon ali levando muito dano e já sumiu Nautilus ali próximo a ser focado, mas ele correu Kha'Zix pulou ali no meio, mas já sumiu Durou quase nada, durou quase nada Katelyn destruindo, beleza Vamos ali, já triple kill pra mim porque eu lutei ali no Nautilus Tristana já tentou aparecer ali pra tentar fazer alguma coisa Mas morreu, quadra kill e agora vai rolar o Penta Vai rolar o Penta Esse double, não Ele roubou o Penta, cara Eu te odeio Era só deixar o Last Hit Era só deixar o Last Hit E eu ainda morri pra torre Ah, eu não acredito nessa porcaria de jogo Esses caras aqui ficam roubando o Penta de todo mundo Ah, pelo amor de Deus